Boas, boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Bom dia a todos, boa semana de trabalho aí. Eu estou aqui também na capa da Buleiria e por isso é normal que você possa ouvir aqui alguns sons que tem pessoas aqui trabalhando à minha volta, tá? Mas o mais importante é, nós falamos aqui de um assunto muito interessante que está acontecendo aqui em Portugal. Veja bem, saiu uma notícia que no Algarve há tanta necessidade, tanta necessidade de pessoas para trabalhar na área do turismo que os hotéis estão pensando em criar alojamento, ou seja, até criar apartamentos para que as pessoas que vão trabalhar no mercado de turismo no Algarve tenha onde ficar. Veja bem como estão aqui as coisas. Eu venho falando constantemente que Portugal está em crescimento, ainda mais na área do turismo, tá? Esse ano, para quem não sabe, os hotéis na área do Algarve já bateram todos os limites de hospedagem, ou seja, a maioria dos hotéis já estão com 90% para cima de hospedagens garantidas, vendidas, ok? Então, Portugal continua nessa rota clara do crescimento, apesar de existir uma inflação, apesar de existir uma suposta crise que já começou, mas não tem por onde terminar, ou seja, há especialistas que dizem que esse ano vai começar a abrandar, diminuir, a outros que dizem que ainda vai para 2024, mas Portugal fora dessa curva continua em crescimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Portugal continua precisando de mão de obra e isso vem aqui, vem se refletir em várias áreas, tá? Primeiro, você que pensa trabalhar em Portugal na área do turismo, você tem que estar preparado, você tem que ter no mínimo inglês, o ideal seria inglês e francês, você tem que estar qualificado nessa área, o turismo, você tem várias áreas dentro do próprio turismo, restauração, lazer, o turismo em si, atendimento, recepção de clientes, acompanhamento de clientes, etc. Mas não basta você vir para cá pegar um avião, eu vou trabalhar no turismo em Portugal. Cada vez mais a Europa e Portugal procuro profissionais qualificados para isso, não adianta você chegar aqui, ah, eu vou trabalhar, não, você tem que estar qualificado. E qualificação você pode tirar lá no Brasil, como você pode fazer aqui também. Portugal tem as escolas de qualificação para a área de hotelaria, inclusive Caldas da Rainha tem um polo de formação na área de hotelaria, tá? Então, ponto importante, se qualifica, faça inglês. Quem vai trabalhar com turismo em Portugal tem que fazer inglês, ok? É o mínimo que você vai ter aqui. Aqui, normalmente, os portugueses que trabalham no ramo, nem vou falar hotel, vou falar até de restaurante. Há muitos restaurantes em Lisboa, por exemplo, que o garçom fala três, quatro línguas. Então, você vai competir contra uma vaga de emprego de uma pessoa que fala quatro línguas. Em restaurantes médio, médio, luxo, você não vai conseguir essa vaga, tá? Então, muito importante, qualificação. Não adianta vir para cá na loucura, tá? Outro ponto importante, que é, fora a capacidade de absorção de novos profissionais, você também tem outros ramos que estão aí à volta, como, por exemplo, o ramo imobiliário. Essas pessoas, apesar de terem, algumas vão ter o alojamento pelo hotel, grande parte não vai ter. Então, nesses mercados vão existir sempre pessoas necessitadas de comprar ou de alugar imóveis. Então, o mercado imobiliário, se você quer trabalhar no mercado imobiliário, pode ser também um mercado interessante. O mercado também de prestação de serviço para essas pessoas. Se você quer abrir um mercadinho, se você no Brasil trabalha com um mercadinho, se você trabalha com Uber, se você trabalha com serviços em geral, o Algarve vai começar. Se isso acontecer realmente, imagina, ao ponto de eles precisarem criarem alojamento para essas pessoas, imagina quantas pessoas são, né? Porque é muito estranho, ou seja, eles podem empregar, existe trabalho para essas pessoas, mas como elas não têm onde viver, a solução vai ser os próprios hotéis e as próprias empresas criarem os seus alojamentos. Então, vejam a quantidade de coisas, quando você atrai pessoas, a quantidade de coisas que você pode pensar em fazer para atender essas pessoas, né? Desde o imobiliário, a prestação de serviços como transporte, como alimentação, restauração, animais também, os pets, porque essas pessoas vão trazer seus animais, crianças, escolas, carrinhos, carros para levar as crianças nas escolas, enfim. Gente, continua pensando em salário mínimo em Portugal quem quer, ok? Não é uma crítica nem nada, cada um sabe da sua vida, cada um sabe como quer trabalhar, mas a verdade é que Portugal tem possibilidade de você criar o seu próprio negócio, ok? E talvez, lógico que existem riscos, né? Quando você trabalha como eu por conta própria, há meses que eu ganho um A, há meses que eu ganho um Z, muito menos do que eu esperava, mas na balança a coisa vai equilibrando, tá? Existe esse risco, você não sabe quanto você vai ganhar, mas também, por outro lado, existe a chance de você dobrar ou triplicar o teu faturamento de acordo com o teu trabalho, tá? É assim como funciona o ramo imobiliário. Então, na minha opinião, com essas oportunidades, só vive em Portugal quem realmente, só vive salário mínimo em Portugal quem tem baixa qualificação ou quem ainda não entendeu que à volta de pessoas existem várias necessidades. Essas necessidades, você pode usá-las para gerar rendimento e gerar o teu negócio, tá bom? Então, fica essa dica, tá? Esse ano, provavelmente, para quem pensa no turismo, não vai dar mais, porque o verão já começou. Então, você chegar aqui, fazer formação, entrar para as empresas e tal, possivelmente esse ano vai ser meio complicado, mas você pode preparar a sua chegada para o ano que vem, tá certo? Fica a dica aí, se essa dica te ajudou, põe o seu gosto no vídeo e partilhe o canal, tá? E, pessoal, últimas chamadas para o nosso evento do dia 15, dia 15 de julho, sábado, 15 horas, horário Brasília, nosso super evento com cinco profissionais ensinando você a comprar seu imóvel em Portugal, desde a área comercial, a área jurídica, investimento em Portugal, financiamento, como é que você financia com o rendimento do Brasil e também o envio do dinheiro com o nosso amigo Jonathan, tá? Então, o doutor Luiz Toledo, Rafael Fonseca, Luiz Machado, eu e o Jonathan vamos ensinar a você todos os passos para você comprar seu imóvel. Como é que você faz? Tem que se inscrever, são vagas limitadas, não é no YouTube, é no Meeting, então, fechado, quero estar com você, todos na tela, conversando e tirar suas dúvidas, tá bom? Por isso, não vai ser um evento, eu sei que se eu abrisse muitas vagas, iria rolar, mas eu estou restringindo para conseguir dar um atendimento top nesse primeiro evento nosso aqui, tá bom? Então, inscrições aqui embaixo com a nossa equipe, escreve lá, olha, eu quero participar do evento do dia 15, eles vão pedir para você algumas informações básicas, temos que ter e-mail, telefone, data nascimento, é o mínimo, tá? E a gente se encontra no dia 15, tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado, grande abraço e até o próximo vídeo, valeu! Obrigado, valeu! Obrigado, valeu!